Amados, amados irmãos, vamos continuar na leitura que, continuar não, que na verdade eu não fiz, né? Que é Lucas capítulo de número 2, nós estamos continuando, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo de número 2 Nós estamos falando sobre a humanidade de Cristo, tá? Jesus como humano Jesus como aquele que em tudo, em tudo, foi semelhante a todos nós Em tudo, Lucas capítulo de número 2 Versículos de número 51, 52, aliás, vamos desde o 49, né? Desde o 49 Não, eu vou anterior ainda, tá irmão? Vamos pegar um texto maior Pra gente ter uma ideia aqui do que estava acontecendo Quer dizer, vocês já sabem, mas na leitura, talvez dê uma esclarecida a mais, né? Desde o verso de número 47 Capítulo 2, verso de número 47 2 e 47 É aquela situação que vocês sabem que Jesus estava no templo lá com 12 anos, né? O verso 47 diz E todos os que ouviam, ouviam Jesus, admiravam a sua inteligência e respostas E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe E disse-lhe sua mãe Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, procurávamos E ele lhes disse E ele lhes disse Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam E desceu com eles e foi para Nazaré E era-lhes sujeito Obediente o menino, hein? E sua mãe guardava no coração todas essas coisas E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça Para com Deus e para com os homens Então nesse texto aqui do verso 52 Vai dizer que Jesus crescia em sabedoria Ele, como qualquer criança, ele foi se desenvolvendo No entendimento, na inteligência, no intelecto Então crescia em sabedoria Crescia em estatura Crescia fisicamente como qualquer outro menino Tá bom? Então com 12 anos aqui ele estava naquele estirão, né mano? Agora já é varão, antes era varinha De um mês para cá você cresceu uns 20 centímetros, eu acho Então, Jesus cresceu também fisicamente Fisiologicamente, biologicamente Como qualquer outra criança Crescia também em graça Para com Deus e para com os homens O que isso quer dizer? Ele crescia em graça, ou seja, em comunhão Para com Deus Na sua relação espiritual com Deus Na sua vida de oração Na sua vida de reflexão Na sua vida de meditação Nas escrituras também Que Jesus, como um menino judeu De 12 anos de idade Já tinha um conhecimento vasto Sobre as escrituras sagradas, irmãos Tá bom? Mas ele precisou estudar Ele não frequentou Jesus Ao contrário de todos os rabis da época É por isso que Jesus não era reconhecido Como um dos mestres Como os outros eram Porque havia em Jerusalém Em Israel, né? No judaísmo Havia assim, as crianças Todas elas Todo judeu pegava as criancinhas Seus filhos E ensinavam Toda a Torá Né? Todos os cinco livros de Moisés Inclusive, obedecendo Deuteronômio, capítulo 6 E tal E essas crianças Algumas se destacavam Mais na questão do aprendizado Eles eram separados E direcionados A alguns ensinadores Alguns rabis Alguns mestres, né? Tanto é que a gente vê isso em Paulo Que tinha um Gamaliel Que foi quem ensinou Paulo E tal Na época de Jesus Tinha dois rabis principais O Rileu e o Chamai Eram os dois, né? As duas correntes de pensamento Então esses meninos Eles iam pra sinagoga Eles iam pra um mestre E esse mestre ia Ensinando E ficava até com a tutela Desse menino Jesus não teve Essa formalização Pra contextualizar Jesus não frequentou faculdade Jesus não fez teologia Jesus não tinha certificado Diploma nem reconhecimento De ninguém Tá, irmão? Só pra gente, né? Ver se contextualiza o negócio Só que Jesus Ele foi crescendo Tá? Nesse entendimento José e Maria Eram pais piedosos Então com certeza Deram essa iniciação aí Sobre a Escritura Sagrada Sobre Deus e etc Então ele crescia para com Deus Ele ia crescendo espiritualmente Quando diz que ele crescia Em graça para com os homens Jesus também crescia Se desenvolvia socialmente Ele também Como qualquer outro jovem Que a gente chama hoje De adolescente, né? Com 12 anos Esse tema é novo, né? No século passado Agora No século passado ainda Que eu estou falando É de 50 anos Pra cá Não é nem de 100 De 100 e pouco Mas aqui Jesus Ele ia também Se desenvolvendo Um relacionamento Então a gente percebe Aqui nesse versículo Jesus foi um ser humano Como qualquer outro mundo Tá certo? Nesse sentido humano Sentiu fome Sentiu sede Sentiu tudo que a gente sente Tá? Não teve privilégio nenhum Não era um menino Que era super dotado Menino normal Tudo bem, Amarço? Tem alguma pergunta A respeito da humanidade de Jesus? Não? É interessante essa parte Porque quando ele fala Automaticamente ele já fala Mas vocês não sabem Que eu tenho que estar cuidando Das coisas do meu pai Mas não tem nada Nem um relato Que diga Em que momento Ele descobriu isso? Como foi Se Deus falou no coração dele Não sei o que ele sentiu Que fez ele entender Quem ele já era Não tem como a gente entender isso Não tem Um momento que a gente fala Não foi esse momento Não tem A gente não sabe Agora a gente sabe Que com 12 anos Que é o caso aqui Aí ele já tinha Toda essa compreensão Essa clareza É por isso que eu digo Que Jesus Como um ser humano Com 12 anos Ele era maduro Ele era um ser humano maduro Com 12 anos Então olha só Aí nesse sentido A gente já percebe Que há um humano Diferente aqui Há um humano Já esclarecido Agora Eu nem Acredito Eu nem penso Que é porque O próprio Deus Fez isso nele Eu penso sim Que os seus pais Eles É lógico Jesus Ele sempre vai Não tem como a gente comparar Não é só isso Claro Porque é Jesus Senão não seria Jesus Entendeu Não é que todo pai Que fizesse isso Também o menino Ia ser exatamente como Jesus Não, era Jesus mesmo Ele é diferente Não tem igual Mas não é uma questão assim Totalmente sobrenatural A gente percebe Que há Elementos humanos Há contribuições humanas E essas contribuições humanas Não quer dizer Que Deus não está no meio Dá para compreender isso? Que a gente sempre Espiritualiza tudo Deus que tem que fazer tudo O Espírito Santo Os milagres Não irmãos Deus ele trabalha Por duas vias A via extraordinária Essa via Da fora da ordem O milagre E trabalha pela via Do natural Da natureza Que ele mesmo estabeleceu E dos recursos Que ele deu O ensino Por exemplo A paternidade O cuidado O exemplo Tudo isso É Toda relação Nossa é espiritual Todas as relações Nossas são espirituais Não existe Nenhuma relação Que não seja espiritual Todas Todas Eu estou falando Eu me relaciono com o outro E eu me relaciono com qualquer coisa Todas elas são espirituais E todas as relações De todos os seres humanos Também são espirituais Visto que Deus observa tudo E julgava tudo Como não é espiritual Então a gente percebe aqui Que há vias Onde Deus trabalha Que é essa via Humana Ou seja O ensino que ele estabeleceu Por exemplo Isso é o que? Não é a parte humana Não é? Então existe uma parte humana Eu fui um dia Pregar Em um evento Era um aniversário De uma igreja Não vou falar Que é a Assembleia de Deus Não Porque senão De repente Acho que eu estou Com alguma coisa Na Assembleia de Deus Mas foi na Assembleia de Deus Podia ser em qualquer outra Mas foi na Assembleia de Deus E eu achei interessante Porque o tema Escolheram para abordar Era aniversário do templo Comemora-se Aniversário do prédio O prédio nunca sofrou velhinha Mas eles comemoram Aniversário do prédio Não sei como é isso E aí E o tema era Sobre família Não sei se O que me coube Foi paternidade Eu não lembro Só o que eu tratei E foi de manhã À tarde E aí Não Dois preleitores De manhã Tinha um almoço E acho que acabava a tarde Era um negócio assim Então estava eu Como o primeiro preleitor Aí depois Já vinha na sequência Outro Um pastor lá e tal E depois a gente ia para o almoço E aí Como eu fui o primeiro Eu falei sobre a importância Do diálogo Entre pai e filho Diálogo Sentar aqui e conversar Eles se tornarem amigos Eles procurarem saber Ou aliás O pai procurar saber As dificuldades do filho Compreender tudo isso Criar um vínculo de amizade Ser companheiro Então Eu tratei mais ou menos A mensagem Nessa proposta E aí irmãos Porque eu falei Eu falei Quando a gente Às vezes Pede o vínculo Com o filho Se distancia Não tem como Retomar isso Pede-se para as drogas Os amigos Têm mais autoridade Mais voz Mais vez E ele dá mais crédito Para o filho Aos amigos Do que ao pai Ou aos pais Então a gente vai perdendo Então Comecei Mais ou menos Nessa proposta Veio o pastor Depois o segundo Ele despregou Tudo Que eu tinha pregado Exatamente tudo Ele falou Não Se o teu filho Está com problema Estar nas drogas Não sei o que Nem fale nada com ele Vá dobrar o joelho Fale com Deus Que Deus alcançará O coração dele Aquela coisa toda Extraordinária Espírito Santo agindo Milagre acontecendo Deus intervindo E eu fiquei olhando assim Ai meu Deus Que dificuldade De intervindo Entender Que Deus Também Estabelece Vias humanas Para agir Na vida das pessoas E é principalmente As humanas Que Deus Quer usar Porque quando Deus Age no sobrenatural Porque o humano Falhou Quando Deus Faz um milagre Lá Para restaurar Uma relação Paterna Matrimonial Uma relação Na família É porque o ser humano Falhou Então a gente deve É fazer o que Ir pela via humana Que Deus estabeleceu Que é espiritual Que para nós Espiritual É só quando Deus Assim vem Arrebentando tudo Resgatando Expulsando os demônios Não é Não Não É a mesma coisa Deus vai curar Deus vai curar E um corpo médico Faz um tratamento Isso Como se Deus não usasse A via Da ciência É Então até Quando você Viu No caso Assim Não sei Que não Eu conheço Eu adianto Eu estar até Aqui Essa semana Ele ainda falou Assim pra mim Ai Pastor Ele tem Problema De mim Ele faz Demo de ar E aí A gente Viu Ele Na semana E a esposa Dele falou Que Já saiu Três Três Diagnóstico Não Já apareceu Três Três Para Transplante Só que Ele falou Que não Quer Porque Ele é Assim Que é Deus Que vai Operar Sim Se Deus Quiser Ele vai Ele não Vai Colocá-lo Se for Segurado Vai Por milagre O que você Tá falando Isso Aí Eu adendo Uma pergunta A gente Comigo Eu Fico O que você Tá achando Esse negócio Não é Mesmo Tipo Assim Também Já é Demais Não É Não Sim Também Não Poderia Ser Deus Também Tipo Agindo Na vida Dele Dessa Forma Já Porque A pastora Falou Que tem Pessoas Que ficam 20 Anos E não Aparece Nenhum E já Apareceu Três E ele Não Quer Não É Uma Coisa Eu Me Não Então Eu Vou Voltar Mesmo Dois Ou Três Conhecem Houve Uma grande Enchente O cidadão Subiu No telhado Da casa Ficou Lá E ele Orando A Deus Senhor Me socorra Me tira Daqui E tal Envio Teus Aquelas Coisas Todas Aí Vem Um Bote Um Bote Desce Vem 20 Rescatar Deus Vai Me Salvar Eu Acredito Tenho Fé Em Deus Aquela Coisa Toda Foi Embora Doido Não Foi Embora Daqui A pouco Vem um helicóptero Desce a escadinha Segura Na escada Deus Vai Me Livrar Deus Tem Poder Para Realizar Um Milagre O Cabra Não Quer Ser Salvo Vou Fazer O Que Vambora Acabou Que Cabra Morreu Chegou No Céu Reclamou Com Deus Senhor Foi Foi Porque Graças De Deus Vai Levar Todos Nós Do Céu Apesar Das Nossas Loucuras Chegou O senhor Eu orei O senhor Eu criei Que o senhor É poderoso Para realizar Todas as Coisas E o senhor Me salvou Aí Deus Disse Assim Eu Envei Um Bote Envei Um Helicóptero Você Não Quis Irmãos Amado 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 Precisamos Enxergar Deus Nas Coisas Naturais E Sobrenaturais E as Sobrenaturais Via de Regra É quando as Naturais Falham Por causa Do pecado Humano Mas nós Estamos sendo Chamados Pelo evangelho Para restaurar As coisas Naturais Também Não é Não Eu vou contar Outro negócio Rapidinho Eu estava Numa igreja Tudo isso Acontece Comigo Na igreja Eu estava Na igreja Representando Meu pastor Também O aniversário Do templo O aniversário Do prédio Fizeram Não vi o prédio A sofrer na velhinha Mas estavam Comemorando O aniversário Do prédio Lá E aí Eu fui representando Meu pastor Foi um domingo De manhã Um negócio assim E um pastor Que foi o preletor Era do interior Esqueci de que interior Que era Aqui de São Paulo Ele pregando Ele contou Um testemunho Contou um testemunhozinho Que ele estava Passando a dificuldade E ele foi Em frente a uma loja Loja de terno Acho que ele só tinha Um terno surrado Um negócio assim E ele Ele Orou a Deus E tal E eu acho Que a A vendedora Ela Ela Ouviu Alguma coisa Que ele estava Falando Que ele orou Em voz alta E aí O que acontece Ele Orou lá A vendedora Olhou para ele Chamou E disse assim O senhor Queria algum terno Estava orando a Deus Alguma coisa assim Aí ele falou É meu filho E tal Conversa vai Conversa vem Eu não sei como Aquela moça Sabia Onde aquele pastor Morava E tal Mas não era crente Não era nada E aí o que acontece Chegou o terno Na casa dele Ele contou O testemunho dele Não é conversinha Na história nenhuma Irmãos Quando ele falou isso Os irmãos Glória a Deus Lindo estranho Sapateado E eu observando Cru como eu sou Carnal Não dei glória Porque eu fiquei pensando Porque os irmãos pensaram O que? O milagre que Deus Deus da providência O meu batireiro Falou Se ocorrer o seu cego Aquela coisa toda E eu fiquei pensando Deus fez um milagre Porque a igreja Desse pastor É negligente Não cuida dele Simples assim Por que Deus Precisou fazer um milagre? Porque os crentes São negligentes Não cuida nem Do seu pastor Imagina um com o outro Vocês entendem Um negócio desse? Então é coisa humana mesmo É humano Nós estamos sendo resgatados Para ser como o humano Como Jesus era Irmãos É essa humanidade Que está sendo proposta Para ser restaurada Na nossa vida Porque para o céu Irá os seres humanos A semelhança de Cristo Não vai ser Semi-anjo Não vai ser assim Espírito 2.0 Não é certo? Vai ser um ser humano Resgatado Restaurado A imagem e semelhança Do humano Jesus Não é o super espiritual Não é que eu vou me santificando Ficando tão espiritual Que eu quase chego Um anjo Aí eu vou para o céu E lá eu fico parecido com um anjo Não São seres humanos Sendo resgatados Como era desde o princípio Diga aí O pastor que eu congregava Ele falou que uma vez Ele chegou na casa dele Um rapaz Pediu comida Aí ele falou assim Eu vou orar Eu vou orar Eu vou orar para você E o rapaz Eu não quero oração não Eu estou aqui fome Eu estou aqui fome Eu quero pão Ele falou que subiu lá Na casa dele Pegou comida Pegou uma roupa para ele Ele falou que tomou uma paulada E Tiago não diz isso? Tiago O apóstolo Tiago Não diz? Se tu for na casa de alguém Se alguém tiver fome Fica em paz Fica em paz Tudo na conta de Deus Eu vou orar a Deus Oh Senhor Visita fulano E você sabe Que o negócio está orando Visita ciclano Vai lá nos hospitais Nos presídios Calma aí Quem que recebeu A comissão de ir? Quem é que está Mandando quem é que ir? Não é não Eu fico às vezes pensando Os irmãos orando Senhor visita os hospitais Presídios Leprosários e tal E Jesus disse Eu falei Primeiro você ir Oi irmão Não é Kelly? Não falei ninguém Eu sou o Senhor aqui Mandei Lê lá Lê lá no Evangelho Faz tempo Eita Jesus Você não tinha Nascido ainda Eu já falei isso Chegou e me leva Lá no celular Direto assim Vou amados Lá em Isaías 700 anos Antes de Cristo No céu foi ecoado Uma voz assim A quem enviaremos? A quem ir por nós? O Isaías disse Se eu me aqui Envia-me a mim Sou eu irmãos Que Deus quer usar Ou uma Não é? Então é assim Olha errado Via-me segundo Via-me A gente olha errado Porque pensa errado Não é? Porque a gente acredita errado Então a gente tem uma fé Totalmente errada E é lógico que isso vai Desembocar na prática Porque entendeu errado Leu errado Você viu errado Depertou errado Pratica errado É lógico E aí irmãos Essa é a questão Então o Jesus Ele demonstrou na prática Ele fez como o ser humano Devia fazer Ele foi o ser humano Como o ser humano Devia fazer E a gente tem que imitar Jesus Jesus aquilo que competia a ele Como ser humano Ele fez Mas tem tanto impedimento Para a gente poder fazer Esse ID aí Sim Mas não Não é nada fácil Não tem o mesmo que fazer Mas o tio dela Você tem que ter uma carteirinha própria Para isso Ah, então busca os recursos Tem que ter uma carteirinha própria Busca os recursos Humanos Para você poder entrar Tá certo Ah, você tem que ter uma carteirinha própria Aí eu quero que o meu conheço Eu tenho que ter uma carteirinha própria Mas quem Deus vai ter uma carteirinha Eu faço todo Que isso Faz o curso de capelania Faz o curso de capelania Dois dias Um salve inteiro Eu digo para vocês Não tem problema A questão é Todos os recursos humanos Que nós temos à disposição É, às vezes é um dia Dependendo da carga horária Mas a questão é Nós temos que usar Essas questões humanas Nós temos que considerar Que Deus age Através da Irmãos A igreja Ela tem se alienado Alienado Tem assim Se abitolado Tem se Tido como Oh meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Para não dar raiva tão grande Não dá Não, não é só isso O Espírito está Tendo milagre Dentro das igrejas Não, exato É isso a questão Irmãos A gente olha para Jesus E a gente fala assim Nossa Eu tenho que ser espiritual Como Jesus Mas quando a gente vê A espiritualidade de Jesus É a humanidade de Jesus Está certo? É a humanidade de Jesus Por exemplo A gente vai falar sobre Jesus O mediador Quem media entre nós e Deus? É Cristo? O ungido? O Deus? Não 1 Timóteo 2 2 e 4 Verso 5 Verso 5 Verso 5 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 5 1 Timóteo capítulo 2 Verso 5 Verso 5 do capítulo 2 De 1 Timóteo Vamos lá? A Maria está procurando na Bíblia lá Olha que coisa linda 1 Timóteo 2 e 5 Deus quer que todos os homens se salvem Venha ao conhecimento da verdade Verso 4 Existe um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Vírcula Homem Procura Como homem Você falou Percebe irmão Então as vezes a gente coloca Uma espiritualidade Onde não deve ser colocada Ou pelo menos da maneira Que deve ser colocada Essa é a questão A gente está espiritualizando aquilo Que não deve ser espiritualizado No sentido espiritual Que a gente acredita que é espiritual Como eu disse Tudo é espiritual Para o espiritual inclusive Não existe nada secular Eu tenho uma raiva tão grande A gente quer essa coisa fácil Tipo assim Ah Deus mandou eu vou Mas a gente não quer De repente vai fazer esse curso Não a gente não quer ir A gente quer que Deus vá Não quer fazer nada Não é? A gente quer esperar também Se a pessoa vir até a minha noite Eu tenho uma raiva tão grande irmãos Eu tenho uma raiva tão grande Eu tenho uma raiva também Eu tenho uma raiva Eu tenho uma raiva tão grande Eu sou mano É Eu sou mano É isso Eu tenho uma raiva tão grande Que o irmão fala assim Qual é a sua profissão secular? Aí Profissão secular? É Você é professor em ensino médio? É Secular? Como assim? É meu ministério Faz parte do meu ministério Não O teu ministério Você não é presbítero? Você não ensina teologia? Isso aí é mistério espiritual É ficar falando a respeito de sociologia História Filosofia Isso não pode ser de Deus? Não é possível Isso é secular Eu? Secular? Eu não sei o que é isso Me explica o que é secular É secular O que pertence ao mundo Eu estou aonde? E eu fui chamado Para servir aonde? Porque Paulo disse Seria necessário sair do mundo Se a gente não se associasse com isso É por isso que a gente precisa De professor cristão De padeiro cristão Sim De advogado cristão De juiz cristão De delegado cristão De policial cristão De médico cristão De todos os agentes Ou atores sociais Que sejam gente regenerada Porque o médico O médico cristão Chega um camarada aqui Senta ali O médico que não é cristão Muitos Não vou dizer todos Muitos O que eles fazem? Atende? Despacha Não olha na cara Não olha na cara É assim não é? Não estou falando todos não Mas muitos Não olha na cara Tal, tal Vai embora Quando não trata Com ignorância E tal, tal O médico cristão Olha aqui no olho Se preocupa profundamente Com aquela pessoa Dá atenção Para aquela pessoa Vai fazer de tudo Para que a dor A dificuldade Seja sanada Lida como um ser humano Único Individual Não como números Que ele tem que atender Para chegar à meta Ou que tem que despachar Né? E o engenheiro então Quando vai construir alguma coisa Vai construir assim Eu vou construir Na forma mais linda Para que isso glorifique a Deus E um professor, irmão De ensino médio Sociologia Né? Ensinando para o menino Tem que ter paciência Com aqueles 40 Meninos Sete e meia da manhã Segunda-feira Menino de 14 15 16 anos Não respeita a autoridade Às vezes olha Para o professor E projeta o pai Arrogante Ignorante E aí quer enfrentar O professor A lei Dá assim Condição para ele E tal Não quer saber De nada com nada Aí o professor Cristão Vai ver aquele menino Como um ser humano A ser ajudado Como seu próprio filho Que ele precisa dar atenção Que ele precisa compreender Porque ele não sabe a história Porque ele não vai procurar saber O que você tem? Por que você é tão agressivo assim? Quero te ajudar Vocês percebem, irmão? Se a gente tivesse Essas pessoas Engajadas Infiltradas Em todos os lugares Da sociedade Se esse mundo Não teria Não ia estar Sendo diferente Pelos agentes Do reino Que são os filhos de Deus Os homens parecidos Com Jesus As mulheres parecidas Com Jesus Entrando nesses lugares E mostrando Que é Deus Quem é Deus E o que é reino de Deus Por que a gente não tem isso? Porque a igreja Transferiu isso aí Para Deus no milênio Deixa Deus fazer lá Que aqui a gente Não tem essa incumbência Mentira Do satanás Porque a Bíblia Ensina o contrário Jesus disse Vocês vão Enquanto vocês forem Enquanto vocês forem O que Jesus diz aqui No original Lá em Marcos Capítulo de número 15 15 ou 16 Exige por todo mundo Pegar o evangelho e tal A ideia lá do original É assim Enquanto vocês forem Não é uma ordem Jesus está dizendo No original Enquanto vocês forem Porque vocês vão A vida de vocês vão seguir Então enquanto vocês forem À medida que vocês forem Vivendo E vivendo a vida de vocês Naturalmente Vocês vão fazendo discípulos Cada um Na sua área de atuação Cada um Na sua aptidão Cada um Que foi chamado Na vocação que foi Permaneça nela Inclusive Não é irmão? Porque a gente acha Quem é espiritual Quem é pastor Quem é pregador Missionário Então é o top Vai Então a gente não considera Uma pessoa espiritual Desses que eu falei Para vocês aqui Fazendo diferença Na sociedade Inclusive Os espirituais Demais assim Nem faculdades Que a gente pode fazer É não Lógico que não A não ser que seja Teologia Não é verdade? Vocês percebem Como o negócio Está desvirtuado? E Jesus ensina isso? Não ensina Onde que ele ensina isso? A gente vê Jesus Humano Jesus Ele inclusive O Marcos Capítulo de número 1 Eu acho que eu já falei Para vocês Mas eu vou falar de novo Eu não tenho muita coisa Mais para falar Eu repito Vocês esquecem Minha salvação é essa Capítulo de número 1 Capítulo de número 1 De Marcos Vamos ver o texto Capítulo de número 1 Jesus realizou um milagre Lá Só que Jesus realizou um milagre De uma maneira Irmão Mas assim Tão humana Tão humana Que eu me lembre Essa tem outra Aqui que me vem na mente Também Também tem esse Viés humano de Jesus Aliás Um monte de milagre Está me vindo na cabeça agora E todos eles Eu vejo a humanidade de Jesus E não a divindade de Jesus Eu vou falar porquê Então o primeiro É o leproso Capítulo de número 1 De Marcos O outro é em Lucas Que é A viúva lá Que pede o menino O seu filho O outro é a mulher do fluxo de sangue Eu vou falar Me vem na mente Esses três Eu vou falar desses três aqui Vocês vão perceber A humanidade de Jesus Mais do que a sua divindade Nesses atos No capítulo 1 Do leproso O leproso Era uma pessoa segregada Não tinha mais convívio Com a sociedade Com a família Quem sabe se tinha esposa Se tinha filho Ninguém sabe Possível que sim Quanto tempo não dava um abraço Com o filho Quanto tempo não beijava a esposa Não tinha um abraço Da esposa Não tinha um convívio Então era uma pessoa segregada Não tinha contato com ninguém Era leproso Tinha que ficar afastado da cidade Longe Se alguém chegasse A 100 metros dele Ele tinha que gritar Pela lei Imundo Imundo Então não tinha contato Jesus Ele vai se aproximando Desse rapaz E aí vê Jesus Com certeza ele grita Imundo Imundo E Jesus não para De ir ao encontro dele Quando ele vê Que Jesus não para De ir ao encontro dele O que ele faz? Corre Ao encontro de Jesus Dobra o joelho E adora Mestre Se tu quiseres Tu bem podes Me limpar Jesus A Bíblia vai dizer Toca-o E disse Quero Ser limpo Jesus não poderia Falar igual fez lá Com o centurião De Cafarna Vai lá e diz Que está curado Está tudo certo A distância Assim Wi-Fi Milagre Wi-Fi Não podia ser Podia ou não podia Só que não fez isso Por que a Bíblia Enfatiza que ele tocou Quem tocaria No leproso? Ninguém O que Jesus está mostrando aqui? Devolveu aquele rapaz Não só a sua saúde A sua dignidade A afetividade O toque humano A alegria Da convivência social Restabelece para ele A alegria de novo De outro ser humano Tocar Sem preconceito Vocês percebem? E a mulher do fluxo De sangue então? Olha que coisa tremenda Porque quando a mulher A multidão apertando A mulher toca em Jesus Sai dele virtude Aqui é o que? É o Espírito Santo Até sem o ato voluntário De Jesus O Espírito Santo Poder que há Em Jesus O Espírito Santo Faz com que aquela mulher Seja curada Aí Jesus Como Assim como Meio Como quem não quer nada Diz assim Quem me tocou? Vocês acham que ele não sabia? E não era pela onisciência Ele sabia Ele deve ter visto Porque o texto vai dizer E vendo a mulher Que não podia ocultar-se Ele viu E por que? Se o interesse Era só milagre A cura Por que a mulher Não foi embora? Por que Jesus faz questão Que a mulher se apresente? Jesus estava devolvendo O convívio social Daquela mulher Que também era segregada Impura Não podia ser tocada Nem participar De nenhum ato Litúrgico De adoração Era excluída Marginalizada Jesus mostra pra todo mundo Estou devolvendo ela A sociedade Ao convívio Ela pode participar Da adoração Estava devolvendo A dignidade Do convívio Daquela mulher E a filha O menino lá A viúva de Nair Quando Jesus Ele Ele Ressuscita aquele menino A mulher já era viúva Tinha perdido O marido Era o único E a última Pessoa Que poderia Continuar dando Dignidade Aquela mulher Porque naquele tempo Naquela cultura Uma mulher Não podia trabalhar Não trabalhava Depois do marido Perdido Tinha um filho Então o filho Sustentava e tal Podia trabalhar O filho morreu Ela perdeu Perdeu o marido Agora perde o filho E vai perder A sua dignidade Porque ou vai se prostituir A duas opções Que tinha naquela ocasião Ou ia para a prostituição Ou ia para a mendicância Não tinha a terceira alternativa Tá certo? Quando Jesus então Ele ressuscita aquele menino Não só da alegria De ter o filho de volta Que já seria suficiente Tava bom né? Mas Jesus devolve também Olha como não há esse olhar humano Só o olhar espiritual E etc Mas o olhar Esse que eu vejo Que eu vejo que a Bíblia também mostra É que Jesus devolve para aquela mulher A esperança de continuar Vivendo a vida De uma mulher digna Sem se prostituir E sem mendigar Sem pedir Percebem? Os milagres O viés que tem o milagre Nesse texto Não, não é nesse texto É em outro texto É a mulher Aquela do Dos cachorrinhos lá Aquela diz Da Silofinícia lá Né? Isso que a filha Estava demoniada e tal E aí Jesus disse assim Ô mulher A tua fé te salvou Esse termo Lá naquele texto Em Lucas É sozem Vem de sótem Né? Salvação Sozem Ele tem a ideia De que Ela foi salva De tudo que podia Arruinar a sua vida Nesta vida E na vida futura Ou seja A salvação Daquela mulher A fé Que levou A salvação Daquela mulher Tinha uma salvação Completa Nesta vida E na futura O milagre Não quer atender Somente a questão espiritual A questão Para o além E sim Para o aqui Agora É isso que a gente Tem que entender O evangelho É a proposta De restaurar A humanidade Aqui ainda Não é uma oração Que a gente faz Senhor venha O teu reino Não é venha O teu reino O que a gente faz Implanta o reino de Deus A gente não tem condição Nisso É só Jesus que vai fazer isso O que a gente faz Sinaliza Vai sinalizando Quem somos nós Aqueles que vão apontando O reino de Deus É aqui O reino de Deus É aqui A gente é seta São setas Do reino de Deus Cada ser humano Regenerado Parecido com Cristo É uma esperança Para esse mundo Em trevas É por isso Que nós somos luz É um gosto É um sabor É um prazer Da vida Nesse mundo Que não tem mais prazer Por isso Que nós somos o sal Tá certo? Então a gente precisa entender Que tem essa mensagem aqui Quando Jesus vem como um homem Ele vem como o que? O segundo Adão Não é? É isso que Paulo vai dizer Quando vai falar Do capítulo 15 De primeiros coisas Sobre ressurreição Vida espiritual Não sei o que Ele vai falar É o segundo Adão É o segundo Adão O primeiro Adão falhou O segundo Adão É o Jesus É o segundo homem Tudo bem, Amaz? Tem uma pergunta fácil e rápida? Eu só queria perguntar rapidinho Aqui no negócio Que a gente está valendo Lá de Jesus Quando fala aqui Quando ele fez 12 anos A igreja tem um limite de idade De batizar as crianças Como elas fazem 12 anos É baseado nesse texto? É É É mais ou menos aí Tem essa referência Que não é algo Que deveria ser regra Né, Mãe Paula? Porque acontece A maturidade das pessoas Nem sempre A mentalidade das pessoas Nem sempre quer dizer Em sete idades Vai de pessoa pra pessoa Né Então não é porque Também tem 12 anos Que está apta Ser batizado Primeiro tem que ser regenerado Primeiro tem que reconhecer Jesus E tal E por outro lado Não quer dizer que Uma pessoa antes disso Não teria condição Também De descer Só que infelizmente Tem sido colocado De uma tal forma Pelo menos As igrejas que eu conheço Que eu já pertenci De uma forma Assim Uma regra mesmo Que só o fato De ter 12 anos Já habilita a pessoa E o fato De não ter 12 anos Também não dá condição Pra pessoa Que eu acho Que isso que é o errado Isso que é o ruim A Bíblia não ensina Essas coisas É um parâmetro Agora Irmão Se a gente pegar Uma criança Num contexto judaico Com 12 anos E uma criança Num nosso contexto Com 12 anos Não tem comparação A clareza Que se tem de Deus O que se conhece Da Bíblia Da história A vida Relacional Com Deus Não tem comparação Né? Então Eu também já vi crente Falando Crente que Diz Conhecedor de Bíblia Falando que Não tem problema É certo Batizar a criança Pequena Isso é assim É os presbiterianos Fazem isso, né? É um negócio assim Que Ô meu Deus Tá tanto Pando pra manga Deixa pra outra aula, né? Deixa pra outra professora No momento Só tem você Não, não, não Você falou Que tá disposto Você